Olá, segue nosso kit aqui com o inclinômetro com base magnética. Acompanha aqui o inclinômetro e uma bússola aqui para você ajustar o tilt, né, o inclinômetro e o azimuth com a bússola aqui. A bússola de carcaça de... não é metálica, né, é plástica, só a argola aqui que é metálica. Vai com duas lentes, né, para você acertar a mira. Escala aqui para você ajustar o norte geográfico e o norte magnético e com a lente interna para você visualizar melhor a escala aqui, ó. Bom, a gente visualiza aqui. Padrão de engenharia. Alta qualidade, hein, de primeira. Aí vamos colocar o link aqui embaixo, ó, com dois tipos de e-compras. Uma com você paga o frete e outra com frete grátis. Aí você simula ver qual é mais vantajoso aí para a sua região, tá bom? É isso aí, ó. Ajustando o ângulo, né, base magnética. Pode que ela altera até o curso da bússola aqui, ó. E é isso aí, tá bom? Um abraço aí, muito obrigado, hein. Inscreva-se no nosso canal aqui, deixe seus comentários e veja o link para comprar aí, com vendas exclusivas aí. Um abraço e muito obrigado. Até a próxima aí. Valeu.